Aloha amigos ligados do Brava Connection, começa agora o Brava Connection News, diretamente das areias da Praia Brava, nesse dia 14, terça-feira, temperatura local amanheceu bem baixa por aqui, com 12 graus, agora nesse exato momento faz 14 graus aqui em Itajaí, vamos lembrar que a mínima não passa de 11 e nem da máxima de 18, a ondulação entra de sudeste, recebendo leve influência de leste, com séries de até 1 metro, de acordo com os gráficos do Surf Guru, que vem ganhando força agora para o período da tarde, maré cheia às 9 e 21 da manhã, tendo a maré seca somente às 4 e 8, o sol está entre muitas nuvens, e ontem tivemos uma visita ilustre por aqui, é um piripede, isso mesmo, elefante marinho, acompanha um pouco das imagens, e os monitores do projeto de monitoramento de praia, realizaram avaliações no animal, e constataram que não há nada, você não deve se aproximar desse animal, não tente fazer ele retornar ao mar, não alimente, mantenha animais domésticos distantes, e acione o projeto de monitoramento de praia, no 0800-642-3341. Praia Brava ainda está bem força barra, na hora que a gente chegou aqui para fazer o boletim das ondas hoje, tivemos uma visita aqui também, das nossas corujas buraqueiras, tive o privilégio de filmar elas de manhã, acompanha um pouco das imagens, É esse animal lindo, maravilhoso, vamos lembrar que a área de rexinga, é área de preservação permanente, entendeu galera? Não vamos jogar o lixo na praia, e pague o seu ingresso toda vez que chegar na areia, retire pelo menos 5 micro lixos, que assim, vamos garantir para as próximas gerações, esse lindo paraíso. A associação de surf praia de Itajaí, vem com uma ótima campanha, para angalear novos sócios, corre lá para o portal da SPI-SC.com.br, vamos fortalecer o surf de Itajaí e da nossa região. Galera, vocês já conhecem o portal Paraíso do Improviso? Se ainda não, fica a dica para vocês, corre lá, www.paraísodoimproviso.com.br, Lá você vai ficar sabendo de todas as informações da nossa região e muito mais, então fica a dica para vocês. E é isso aí galera, eu vou ficando por aqui, o nosso boletim tem o apoio do KKi Sushi Bar, o melhor sushi aqui da Praia Brava, peça já. Lorasurfibordes.com.br, pensou em jardim? Procure a TOC Especial Garden. Grace Barra, Praia Brava, traga o seu filho para aprender uma arte marcial conosco. AC Brava, Associação Comunitária dos Moradores da Praia Brava. Salte, salte, vestindo o Brava Connection. Mercearia Economize, o seu melhor preço aqui na Brava. E é claro galera, programa Longarina, o seu programa de surf da 94.9. Eu a qualquer momento retorno aqui, nas conexões do Brava Connection, do Surf Guru, do Paraíso do Improviso, da Associação de Surf. Trazendo muita informação para todos vocês, diretamente aqui da Praia Brava, em Itajaí. Tenham todos uma ótima terça-feira e vamos que vamos, a qualquer momento, como eu falei, eu retorno aí. Não se esqueça, siga o nosso canal e assista a nossa programação. Deixe o seu like, comente e compartilhe. Vamos que vamos galera, tenham todos um bom dia.